Cinco, seis corpos, vantagem, sistema solar, juntinha, cerca interna, o comandante Rodrigo, o comandante Rodrigo tomou a segunda na ponta, emperaçone, comandante Rodrigo na dupla, cruzam a faixa final, um, dois e cinco, e um fotochar entre meio e oito, para a quarta colocação. Eu desejo uma boa noite a todos.